Válido, importante e significativo, estruturante e historiado, discurrência dramática, sintática e dilética, telúrico e categórico, diabre e ameno-tal, entusiasmo lúdico da euforia. Farto de informática burocrática, civilização de automação, fui para a poética esquelética, nos pontos de profissão, estetas, peripatetas me apareceram, ideias cheias de original, profetas, sopatetas também vieram, entoando um brando canto triunfal. Farto de política troglodítica, paleração sem nexo nem razão, fui para a literatura prematura, que em certos cafés há um montão, artífices pontífices surgiram, lutando, cheirando a sabedoria, municípios cúmplices anuíram, sem ouvir, para que ouvir que se vivia. Farto da mavórtica dentiótica, deformação da tradição, topei com a sapiência e a excelência, dos críticos de televisão. Sumíticos hipercríticos se viram, omniscientes pouco frequentes no louvar, intelectualísticos típicos, os ungiram, e com a dor os querem pôr no altar. Música 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 Música